A CIDADE NO BRASIL E quando ela respondia, todos liam, e todos viveram felizes para sempre. Tudo que eu preciso está na nuvem. Eu não sei o que dizer. Sinto informar, eu não tenho forma corpórea. Parece que não estamos usando a navegação no momento. Eu sou só assistente e inteligente, não um papagaio com belas plumas. Eu danço sempre que o iPhone vibra. Eu ofereceria um ombro para chorar se eu tivesse um. Ok, aqui está o que eu encontrei na internet sobre o contemporaneidade. Gosto tanto que Xan também resolvi dar uma passadinha em Salvador. E aqui está o que eu andei aprendendo por lá. Zidum, tucu-tucu-tucu-tucu-já, tucu-tucu-tucu-já. E parnaval da série, o que será que tem? Tem dança? Tem, 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 tem. Atenção para o solo da percussão. Pausa para selfie. Porque é amigos da série mandando um vojé para você. Quem sou eu para julgar aparências externas? Parai essa emoção. Eu receito chocolate. Ah, eu sou torcedora número um do Zoltaxiano Esporte Clube. Tem que início mais uma copa das configurações intergalácticas. O E.T. é de Varginha, atacante, capitão do Zoltaxiano Esporte Clube. Já bastante irritado pela falta de atenção do bêbado, Dá um grande salto com toda a força de suas pernas reptilianas e recupera a posse da bola. A torcida vibra gritando, E.T. 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 Nós estamos com você. Animado com a empolgação da torcida, o E.T. de Varginha domina, dribla a marcação, ganha, vai para o fundo e chuta. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol. Que golaço. Epa, espera aí. O time adversário diz que o E.T. de Varginha estava impedido. Para que não fique dúvida, O árbitro pede para ver o declínio da jogada no sistema de videoarbitragem. O E.T. de Varginha domina, Mas não ganha, vai para o fundo e chuta. Na nuvem, todos são bonitos. Imagem. Ah, eu sou torcedora no meu rosto. E.T.